Ministro Jorge Rage, vamos agora a Rondônia, Porto Velho, conversar com a rádio Parecis 98,1 FM de Rondônia. A pergunta é de Beni Andrade. Bom dia, Beni. Bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia, Beni. Ministro, o que chama a atenção desse programa é a tão sonhada transparência. Agora, ministro, num país onde transparência, o trato com o dinheiro público, não faz parte da nossa cultura, na sua opinião, o quanto que esse programa pode dar certo, senhor ministro? Beni, eu diria que concordo em parte com a sua afirmação. A transparência no uso do dinheiro público não fazia parte da nossa cultura até 10 anos atrás. Hoje, eu não repetiria essa afirmação. Eu não concordaria, não assinaria embaixo. Hoje, o Brasil é referência internacional em matéria de transparência no uso dos recursos públicos. Veja bem a transparência especificamente que você se referiu no uso dos recursos públicos. O Brasil tem, no portal da transparência da CGU, que você pode acessar agora, digitando portaltransparencia.gov.br, todas as despesas federais feitas até ontem à noite estão disponíveis hoje pela manhã, item por item, cada empenho realizado, cada pagamento, com a descrição da finalidade, quem recebeu, para qual finalidade, dentro de qual programa, se se tratou de um pagamento a uma pessoa, a uma empresa, a uma empreiteira, a um fornecedor, do que se tratava. Isso é, hoje, referência para o mundo, o portal da transparência do governo federal brasileiro mantido pela CGU. Por isso mesmo, nós fomos convidados, foi o primeiro país que o governo dos Estados Unidos chamou para ser o seu parceiro na iniciativa denominada Governo Aberto, que pretende estimular outros países a seguirem o mesmo caminho. Por isso mesmo, o Brasil está, entre os países líderes de uma outra iniciativa, especificamente em transparência fiscal e orçamentária. Então, nós temos, sim, hoje já, uma posição diferenciada no mundo em matéria de dar transparência à aplicação dos recursos públicos. E não é por outra razão que tem aumentado tanto as denúncias. Boa parte das denúncias se verifica ou se confirma a partir dos dados que estão expostos pelo próprio governo no portal da transparência. Outra parte se busca nas informações que a CGU divulga sobre as tomadas de contas. Os relatórios das tomadas de contas estão também expostos no site da Contraladoria. E agora, com essa nova lei, nós vamos dar novos passos adiante. Vamos passar a divulgar todos os relatórios de fiscalização, além daqueles que já são em grande número divulgados. Então, o Brasil, Beni, já mudou de patamar nessa matéria de transparência. Beni Andrade, da Rádio Parecis, FM de Porto Velho. Você tem outra pergunta? Tenho sim. Eu quero dizer ao ministro que o programa é muito bem-vindo. Acho que todos nós, brasileiros, esperamos pelo sucesso desse programa. Agora, ministro, para finalizar a minha participação, com relação aos gestores de despesas, O senhor acredita que, de que maneira esses gestores estão recebendo essa nova lei? Olha, como toda novidade, como toda inovação, ela, em alguns momentos, em alguns setores, ela encontra resistências, é claro. Nem todos têm a mesma cabeça, nem todos têm a mesma formação, a mesma disposição, a mesma postura diante das medidas novas. Do mesmo modo que, quando lançamos o Portal da Transparência, no final de 2004, é claro, nós encontramos, em alguns setores, alguma resistência. Alguns, como não havia no Brasil a cultura da transparência, como você disse muito bem, não havia, nunca houve. Muita gente estranhou. Mas como nós vamos expor tudo isso? A mesma coisa aconteceu três ou quatro anos depois, quando nós decidimos pôr no Portal da Transparência as despesas com o cartão corporativo. Não sei se vocês lembram disso. A quantidade de denúncias, o frisson que houve na sociedade toda, porque nós exibimos as despesas com o cartão de pagamento eletrônico do governo federal. Seis meses depois, não se fala mais no assunto. Por quê? De um lado, porque os gestores se acostumaram com aquilo, passaram a tomar mais cuidado, a ter mais cautela no uso do cartão. E, portanto, o número de irregularidades diminuiu, praticamente desapareceu. Nunca mais ouvimos falar numa denúncia ou numa irregularidade encontrada pela própria auditoria, nem pela imprensa, nem por ninguém, no uso do cartão de pagamento. Por quê? Porque demos transparência. Então, transparência é o melhor remédio para coibir irregularidade e não só a corrupção, mas desperdício, desleixo, falta de cuidado, falta de zelo com o dinheiro público. De modo que, em relação a essas inovações que nós vamos implementar agora, eu tenho certeza que nós vamos seguir o mesmo caminho. Em alguns setores, cada vez mais minoritários, haverá estranheza, haverá resistência num primeiro momento. Mas, no momento seguinte, todo mundo vai ter que se acostumar. Até porque nós estamos fazendo tudo isso sob a liderança e com o respaldo total da presidenta Dilma Rousseff. E todo mundo sabe que com ela não se brinca. E aí E aí E aí E aí